Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Do verde mata, do preto mulata Do lar tropical, tal, 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 tal Sou ferrateiro, sou futeboleiro Meu grito de guerra é o grito de gol, 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 gol Faz o mais um Ei, eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Eu sou um brasileiro e mando um beijo pra você Sou brasileiro e mando um beijo pra você Brasil!